Oi galera, estamos de volta né, quem vai gravar o vídeo hoje vai ser, eu sou o Cinegrafista e quem vai fazer a retirada é o nosso amigo Matheus, Matheus vai começar retirando hoje esses parafusos aqui ó, das carenagens, certo, pra que vocês vejam como fazer essa retirada de uma coisa tão simples que parece simples né, a gente fala simples porque parece simples mas não é, né, muitas pessoas aí com medo de quebrar né, a carenagem, acaba não retirando né, esses tais parafusos e agora a gente vai passar um pouco pra vocês disso, vamos lá Matheus, vamos lá, começamos retirando o retrovisor né, retirando o retrovisor, seu amigo Matheus vai começar agora ó, fazendo a retirada desses abençoado parafusos aqui, lembrando que isso aqui é uma fênix mais, eu vou aqui passar uma chave né, no próximo parafuso, passar uma chave para o nosso amigo Matheus, porque tá usando uma chave meio estranha essa chavezinha pequena, mas no próximo a gente vai passar uma chave, não, mas até que dá, até que dá, retirado o parafuso, Matheus pegou uma chave de vergonha na cara, porque ele tava com uma chave de uma chave de caba preguiçosa, aquilo não é chave de trabalhador, mas vamos aí né, aqui já tá saindo, aqui tá faltando um ó, pra ver né, vocês colocam né, fica bom né, agora o segredo de tudo tá aqui ó, ó, descolou, puxou um pouco lá ó, descolou geral, ó, descolou geral, ó, tá vendo, descolou geral, agora vem pra cá ó, peraí, deixa eu gravar bem direitinho aqui ó, fez a retirada, aí você vai fazer o trabalho que você tava imaginando né, e aí, é, vai continuar o seu serviço, lembrando de um detalhe aqui pessoal, olha só, mostra aqui Matheus, por favor, carenagem aqui, mostra aqui, um detalhe que vocês vão encontrar em outras motos, ó, nesse canto aqui tem um parafuso, certo, nesse é que tava faltando, porém tem, tá certo, e eu particularmente, quando eu retiro, vou ser sincero com vocês, nas que tem eu não coloco mais, porque isso aqui é uma dificuldade muito grande pra gente tirar, eu não coloco, eu acho uma falha do fabricante, né, porque ele deveria ter deixado um espaço melhor, ele deveria ter deixado um espaço melhor nessa altura aqui dessa carenagem, ó, pra pegar esse, esse, esse parafuso que pega aqui ó, né, ele pega aqui, ou seja, se você olhar aqui de moto nivelado, jamais iria dar, porque iria pegar aqui ó, tá vendo, iria pegar aqui, eu acho o erro do fabricante, porque toda vez que você for tratar lá para o farol, você tem que desmontar a moto praticamente toda, tá certo, eu não coloco, vou ser sincero com vocês, eu particularmente não coloco, vocês podem estar dizendo aí, mas Junda 50 tá fazendo errado, tá, eu só quero dizer uma coisa pra você, meu patrão, nós estamos no Brasil, tá certo, no Brasil a gente também tem que estar do nosso jeito, não tô fazendo nada que prejudique o cliente, porém, esse parafuso aqui eu acho um vacilo do fabricante, tá certo, se você acha que for um vacilo do fabricante, e não vai ocasionar nenhum problema, pra o cliente, né, pra o usuário da moto, não vejo motivo de eliminá-lo, eliminá-lo de uma vez, olha só, no próximo vídeo, a gente vai passar pra vocês como desmontar essas partes traseiras, que eu desmontei essa daqui ontem, e esqueci de filmar, e hoje eu tô só aqui passando, dando um geral aqui, né, pra vocês verem, esses parafusos aqui, tira apenas esse bagageiro, né, mas pra tirar essas carenadas aqui, você vai começar por esse parafuso aqui, ó, por esse, aí tem outro aqui, ó, tem outro aqui, do lado, e vai ter outro aqui embaixo, ó, dá pra ver aqui, tá vendo, isso, vai ter mais um aqui, tá vendo aqui, aí quando você retira esse daqui, aí você pode retirar essa carenagem, essa carenagem completa, ela sai completa, né, é muito, muito complexo, a carenagem da Fenix+, mas fica ali, que aí a gente tem outro vídeo, esclarece melhor pra vocês, ok, valeu!